Em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, 1.200 crianças que saíram do ensino fundamental estão sem vagas nas escolas. A denúncia é do Conselho de Representantes dos Conselhos de Escola, o Cresce. O ano letivo começa na próxima segunda-feira e os pais se preocupam por não ter como garantir a aprendizagem dos filhos e nem ter com quem deixá-los no período escolar. A reportagem é de Gihana Rodrigues. Em dezembro passado, os pais das crianças que estudam na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, receberam a informação de que 1.800 alunos não teriam vagas para o ensino fundamental. A orientação foi aguardar até o meio de janeiro. As aulas começam na segunda-feira e 1.200 crianças seguem sem matrícula. O Ailton só conseguiu a vaga para o seu filho João, de 6 anos, depois de denunciar a situação na imprensa. A Secretaria Municipal de Educação, pela senhora Patrícia, não sei se ela é da demanda escolar, ela me encaminhou falando que a vaga para o meu filho tinha aparecido a vaga, que era para eu ir até a escola realizar a matrícula. E assim foi feito a deuda. Só que o problema é que naquela hora, até questionei ela, eu falei, bom, eram 1.300 crianças naquele momento. Eu falei, então, são 1.299 que estão sem vaga. Levantamento do Sindicep, Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, mostra que na região de Itaquera, na zona leste, faltam aproximadamente 700 vagas. Preocupado com a situação, no início de janeiro, o sindicato protocolou um pedido para que a Secretaria Municipal de Educação informasse o real quadro de falta de matrículas na cidade. Até agora, segue sem resposta. Exatamente essa questão. Qual o número exato de crianças que não... Já que nós somos 13 diretorias regionais de educação, uma com 1.200, outra com 700, o que dirá as outras diretorias, né? Então, a gente está aguardando até hoje a resposta a esse documento. E, infelizmente, quando eu digo que a Secretaria é um barco à deriva, é exatamente isso. Sem respostas, sem negociação, sem um diálogo com os pais, uma tranquilidade que poderia passar a essas famílias, né? E isso não aconteceu até o momento. Segundo a Hilton, que também é conselheiro do Cresce, a falta de vagas tem sido recorrente. Em 2019, na mesma região, foi registrado um déficit de 300 matrículas. Um dos motivos é que parte das escolas aderiram ao ensino integral, sem nenhum planejamento. Outro problema que mães têm relatado ao Conselho é que as vagas que aparecem são longe da residência. Tem várias escolas próximas e não há vaga, então, mandando as crianças para longe também. Sem nenhuma orientação, só dizem que tem que fazer a matrícula. E, quando quiser a matrícula, depois tentar transferência para uma unidade escolar mais próxima da residência. Para o CINDICEP, a falta de planejamento e de concursos públicos impactam o direito à matrícula, já que até para inaugurar novas escolas é necessário um corpo de educação em atividade. A gente tem aí uma dificuldade muito grande de entender o que realmente motiva. Em conversa rápida na Secretaria do Estado, eles dizem que o ensino fundamental é a responsabilidade do governo municipal, da Secretaria Municipal de Educação. Então, é um jogo de empurro-empurro em que a gente fica aqui à mercê da incompetência administrativa de uma rede que tem funcionado e vinha funcionando bem. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo informou que ampliou em 10% as turmas do primeiro ano do ensino fundamental entre 2019 e 2021. Para este ano, o número de classes ainda está em processamento, mas o atendimento dos alunos dessa fase escolar está garantido. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.